Música É que eu já cansei de fingir, baby Me desculpa por tudo que eu quero falar Perdão-me com razão É que eu fiz tantas bobagens Agora que estou me arrependo Te conquistei por emoção Pensando em diversão Já tentei me acostumar, baby Eu já me cansei E eu nunca te amei Nesse tempo todo só te enganei Eu já estou arrependido por todas Pois eu rio a beber que eu protagonizei Olha moça Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Olha moça Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Moça espera aí Ainda precisamos conversar Eu sei que errei Eu sei que feriu teu coração Desculpa por tudo Desculpa por não poder te amar Eu juro por Deus Que te feri não foi intenção Eu juro que um dia Vai encontrar alguém que te ama Nem que seja eu Que somente quis diversão Eu já tentei mas não consegui Te fazer a mulher mais feliz E vejo que somente me perdi Oh baby Prometo que vai encontrar um novo amor Que só saber e te dar valor E te fará esquecer toda essa dor Oh Olha moça Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Olha moça Me perdoa Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Olha moça Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Olha moça Me perdoa Por estar contigo assim Por emoção Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto.